Bem, agora vamos falar com o presidente do Rio Branco, Neto Alecá Depois dessa vitória suada, mas ela veio E o Rio Branco agora encaminhou a classificação dele, não é presidente? Então Chico, realmente é o jogo duro, né? Poderia ter sido mais fácil se o Rio Branco tivesse feito os gols que perdeu Que vem perdendo, né? A gente não vem fazendo resultado, muitas das vezes por não aproveitar as oportunidades Mas dessa vez aí, o Rio Branco mostrou que é um forte candidato Pela tradição, pela camisa e pelo que jogou Com vontade, com determinação E é isso que eu quero dos jogadores, é isso que a gente pede para os jogadores O presidente quer comentar alguma coisa sobre a arbitragem? Chico Arrigo, eu tenho muito para reclamar da arbitragem Porque é inadmissível, o cara Primeiro no final ele deu oito minutos, sete minutos Depois ele deu mais dois, depois mais um parece Não vi para isso tudo, entendeu? E muito tendenciosa É complicado a arbitragem, Chico Tem sido complicado, pelo menos eu estou vendo alguns dirigentes reclamando Mas é isso mesmo, ninguém é perfeito, né Chico? E a coisa, a gente vai ter que trabalhar dessa forma aí E é dessa forma que está sendo Está fazendo o resultado, está bom E vai partir com tudo agora para ganhar o título? Chico, assim, sempre foi, né? É da história do clube isso, né Chico? É a camisa É porque muita gente que vem de fora não sabe o peso da camisa do Rio Branco Com certeza E aí tem uns que até ficam tirando onda nas redes sociais, né? É brincadeira E às vezes até treinador fazendo isso E não sabe da tradição do clube Não sabe que é um clube centenário Da tradição que tem camisa E eu gosto, Chico É do jogo, daqueles que o cara vai para casa Esse que é aonde vale a camisa Onde vale a tradição E eu tenho certeza que o Rio Branco vai se superar esse ano E vamos ser campeão Obrigado Nada Parabéns Obrigado Está aí o presidente Neto Alencar falando dessa vitória Importantíssima É... Que encaminhou o Rio Branco Para lutar pela vaga no segundo turno Tá bem Tá bem Tá bem